E aí boleragem olha só quem voltou depois de muito tempo volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas com seu osso ruído e com rabo entre as batas nossa galera me mandando mensagem o que aconteceu com o Negrete será que o Negrete morreu o que aconteceu era o negócio é o seguinte meu parceiro antes de tudo já chega deixando like se inscreve no nosso canal porque e dessa vez é para ficar agora fiz muita conta então tem que pagar conta então que o dinheiro do YouTube vai me ajudar o negócio é o seguinte meu parceiro eu fiquei muito tempo sem jogar o jogo tô voltando agora vou ter essa semana né peguei algumas coisinhas aí e mais o negócio seguinte vocês viram aí na também né Nossa Negrete tá fazendo aí um clickbait clickbait clickbaitzão aí só para ganhar views o negócio é o seguinte mano eu né Eita prega calma relaxa o controle tá caindo aqui ó é isso que eu vou falar também ó vou tô jogando com meu controle viu tô jogando com meu controle eu vou ensinar para vocês ó pode ver que tá aparecendo a setinha ali ó bonitinho doing gostosinho eu vou ensinar para vocês também se vocês deixarem nesse vídeo mais de mil likes Beleza por que que eu botei esse clickbait aí logo de cara aí porque o YouTube vai entender Deus vai olhar falar assim Nossa essa molecadinha que joga em futebol só quer saber dos hackers né mano só quer saber de coisa boa só quer saber de mais clubs de jogador bom mas galera é o seguinte só para avisar para vocês mesmo que realmente nós estamos voltando com o nosso canal tá então tem gente que vai abrir esse vídeo aqui para falar Nossa Negrete ainda vive é exatamente meu parceiro então já deixa o seu like e lembrando também que a gente não vai jogar somente e futebol nesse canal tá vamos jogar de tudo agora é meu e jogo que eu quero tá então vamos lá galera o seguinte vamos lá vamos ver como é que eu tô nessa bagaça aqui vai fazer 300 mil anos que eu não jogo esse Paranauê aqui nem sei se eu sei jogar ainda tá vamos lá vamos pegar algumas paradinha aqui deixa eu ir com a mão mesmo vamos pegar tudo esse Paranauê vamos ver se eu tenho aqui uma de coisa mas nem lembro mais nada desse negócio aqui mano lembro demais nada mas vamos lá tô com algumas algumas é mais clubes ali quer dizer tô com pena apenas 130 mais clubes lá vamos lá vamos lá na lojinha lá vamos lá gastar esse negócio aqui cara o que que esse Paranauê também eu já não sei o que que essa bagaça aqui vamos ver o que que é mano não sei o que que é a pacote será que tem algum grátis aqui para gente girar o que eu tinha já gastei o que eu tinha eu já gastei e lembrando né galera se vocês quiserem que eu compre algum desses jogadores aqui me falem aí qual que desses jogadores aqui vale a pena por enquanto eu ainda não sei né galera não sei cara não sei nem onde que eu vou gastar aqui cadê mano nem lembro mais nem lembro mais onde que gasta para vocês terem uma noção do que da onde que eu tô perdido tá gente tem uma chance aqui de tentar tirar uma dona né é difícil é olha aí ó olha aí Maradona temos aqui o batistuta mas mano só a galerinha aí que cansa para cacete né meu parceiro pelo jeito aqui que eu tava assistindo lá no canal do meu parceiro jl e vamos ver aqui a resistência do bichinha 70 dá pra melhorar não é tão ruim assim não dá pra melhorar e temos aqui o batistuta e tal vamos fazer um giro aqui vamos fazer uma partida para saber como é que a gente tá né faz tempo que a gente não joga essa bagaça né mano ah vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos abrir essa bagaça aqui né não será que se rola um bugzinha nem sei se rola bug nessa bagaça como que sem my clubs né vamos aqui em contratar vamos ver se dá certo não segura não dá certo mano aqui não dá certo mano não não dá certo aqui não vou nem tentar já 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 vi que não dá certo vamos contratar mesmo e vamos lá galera será que vai vir uma dona do pai vem cinco estrelas bem cinco estrelas pelo jeito não vai vir aqui não se deu nenhuma luzinha nada e está até vendo vou para a itália eita cinco estrela quem será um camisa 8 o milan a conami pelo amor de Deus meu parceiro aí você tá quem que esse cara aqui é o volante aí o volante bem galera vamos lá vamos fazer uma partidinha aqui eu estou na quarta divisão acho que não acho que eu caí mais ainda porque porque eu não joguei mano não joguei não sei como é que tá aqui essas bagaça bom vamos ver em que divisão a gente estamos estamos na sexta divisão meu parceirinho meu Deus do céu temos que ganhar duas aqui para permanecer e nove para poder subir vamos lá então vamos fazer uma partidinha aqui lembrando que a gente está jogando no controle olha só olha só vou jogar no controle hoje vou mostrar para vocês que eu jogo no controle ainda porque vocês estão ligados que negrete mano aqui no touch negrete não é muito bom então bora para a partida chega de enrolação bora do jogo nosso primeiro adversário aqui encontrado né vamos ver a torre ele tá mais ou menos dá para jogar tranquilo e é um brasileiro aí um brasileiro como que é praia grande acho que é praia grande né mas no time dele não deu para ler direito vamos ver olha só mano quem que eu tenho animado tá aqui chupa em bapinha não sei vocês mas eu tenho o em bapinha aqui e esse aqui é o meu time reserva que muita bomba não ver o time do cara aqui ó vamos ver o time do cara aqui vamos ver vamos ver eu nem lembro mais onde que é é time bom também ele também tem um em bapinha ali sem bater aqui é muito apelão mano muito apelão demais mano e deixa eu ver um negócio aqui no uniforme né mano da bo ele vai jogar com amarelo vamos fazer diferente vai jogar com azul e eu vou jogar de amarelo beleza então bora para o jogo meus queridos rapaz faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo nem sei como é que eu vou me sair nessa bagaça só que eu sei jogar essa bagaça ainda mano vamos lá vamos vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vai que dá bom né vai que dá bom vai que o negrete volta a jogar como os velhos tempos ah nunca jogou vambora vambora é isso vai só que passa passou em bapinha tocou lá na frente linda bola lá vem o em bapinha só fazer garotinho primeiro lance do jogo lá vem um e aí aí é nossa 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 tá tranquilo suave suave na neve loubo a gente se vê por aqui e aí é nossa nossa boa vai tocar lá embaixo é nossa nossa vai tranquilo bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo eita prega passou vai dar vai vai chutar com curva vai chutar com curva que eu vi defendeu ai já coração meus amigos fala por cima então toma por cima toma por cima um e aí a molequinha que joga bem mano mas eu perdi aquele gol na cara do gol ali me fez falta agora hein olha aí ó hum aquele golzinho ali no primeiro tempo fez falta para mim era para tá um a zero perdi aquele gol viu a boa hum e embaixo de novo linda bola tocou só que passa vamos vamos em bapinha ai meu meu Deus do céu caramba eita passou debaixo da perna e o final do primeiro tempo mano sinceramente eu acho que o mano vacilei ter perdido aquele gol hein no começo cara jogou bem melhor do que eu aí cara jogou bem melhor bem melhor vamos ver se a gente consegue acertar no segundo tempo aí porque mano faz tempo também que não joga hein rapaz então vamos vamos lá vamos segundo tempo vou tentar fazer uma jogadinha aqui de futebol 2021 que assim ó correu tom toma lançamento quase deu certo hein quase deu certo ixi travou meu botão travou aqui tá boa aqui pega 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 isso vambora tô com lá em cima tô com lá em cima isso tem rapinha passou a rapinha passou toca lá embaixo de novo vambora 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 vamo vamo som vamo som afi mano caramba meu pai vou ter que colocar o rala mano vai ter jeito não toca lá toca lá indo a bola vamo passou vai passou toma de novo vamo agora hein tem que fazer ai ai tá mano e bora 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 isso tocou aqui lá embaixo toca e passa vamos chupa golaço hum mas eu tenho que eu tenho que fazer uma substituição aqui mano vou colocar o ralandinho para garantir né colocar o ralandinho só para garantir né mano ai passa passa isso vambora vambora bora vai som isso de novo toca e passa linda bola vamo vamo vambora 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 cruza cruza cruzou foi uma pia mano não é possível mano caraca mano parece que o jogo fala assim nossa negra se voltou a gravar vamos fazer ele passar rage lazarento jogo do caramba afi mano vou fazer uma substituição substituição aqui velho vou tirar o ralandinho vou fazer uma substituição aqui que não vai ter jeito meu parço tem que ser assim agora cadê cadê vou colocar o garoto ney o menino ney no lugar de quem do de bruine né ou coloco aqui vai ficar melhor deixa eu ver se vai ficar bom aqui ó agora atacante beleza e vamo colocar também esse morena aqui ó que eu gosto dele colocar ele de volantão aqui ó beleza galera vamo lá rapaz que gol foi esse que nós perdemos agora em dois seguidos não pode não pode vamo tocar lá em cima lá ó tá sozinho aí faça uma tabela aqui embaixo aqui ó tranquilo ó faz tabelinha aqui embaixo vamos vamos só fazer raland eita goleiro tá pegando tudo esse goleiro meu parça quem esse goleiro aí meu neném mentira tá pegando até cachorro na noite meu parceiro vambora 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 aqui ó vamos ver se pega o garoto ney eita ney vira né mano essas lindas defesas vambora passou o garoto ney lá embaixo sozinho linda bola vamos vamos ver agora só fazer garoto só fazer até que enfim meu parceiro até que enfim neném ó louco mano achei que não ia fazer esse gol não vocês estão de sacanagem com papai negreti olou do vídeo que goleiro lazarento meu parça olha lá ó louco mano vamo lá vamo lá bebê vamo lá bebê negreti negreti tá jogando a toque ralem ralem vambora isso não deixa passar não lascou lascou é nossa vai goleiro isso que aconteceu ah deu falta falou falar vou ter a jogadora aqui né meu parceiro que eu não quero levar uma hora vambora eu estou aqui lá em cima vixi vixi acabou hein juiz vizinho acabou a bola vai sair é bom galera eu espero que vocês tenham gostado foi só uma partidinha só para contrair descontrair mesmo e lembrando que a gente tá voltando agora com o canal lembrando que a gente também não vai só gravar futebol que nosso canal tá a gente vai gravar outro tipo de vídeo aqui como Dren League FIFA mano jogo que vocês quiserem beleza mano desculpa agora pelo clickbait mas eu tive que fazer isso né espero que vocês tenham gostado deixou deixa o like se for não por aqui se inscreva lembrando que agora a gente tá sempre aqui no canal espero que vocês curtam e gostam beleza tamo junto beijo no bumbum de vocês a gente se vê no próximo vídeo falou rapaziada abraço fui e aí e aí e aí Obrigado.